Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou dar pra vocês uma dica muito top de um aplicativo Pra você ficar zica no Brawl Stars, mano Você vai ser o cara que vai tá à frente de todos os seus amigos Vai saber de tudo muito antes E vai ser animal, porque você vai poder cantar vantagem pra cima dos seus brothers Então se liga só, tudo aqui, agora, no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Naga, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo muito zica Esse vídeo não é patrocinado, mas acho que é um vídeo que vai ajudar muito vocês Tá me ajudando bastante também pra me organizar e também controlar o meu perfil aí, ver como que tá e tal Pra poder também mandar pra galera pra mostrar que eu tô bem na fita E vocês vão poder fazer o mesmo, cara Bom, estamos aqui já dentro do nosso aplicativo zica da balada Que eu vou mostrar pra vocês agora, rapaziada Esse daqui é o Brawl Stars, mano Isso mesmo, vocês tão vendo aí, ó Bruno Clash YT Tem ali, eu tô no clambro no Clash YT também E ele vai atualizando aí Direto, direto, direto Ele atualiza e vai pegando o seu perfil Do Brawl Stars Então você vê lá que o máximo de troféus eu cheguei 8.603 Que eu tenho ali 2.191 Vitórias em 3v3 Solo ali 330 Duo 68 Tem os tempos de Robo Rambo Também aqueles eventos especiais Todos os meus Brawlers E também os troféus de cada Brawler Quanto eu já cheguei, quanto eu tô agora É... Tudo, 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 tudo aqui Até o nível dele também Então é muito bacana Tudo dos Brawlers E aqui embaixo a história dos meus clubes, né Dos meus clãs que eu já passei Então é muito bacana isso daqui Pra você poder controlar o seu perfil no Brawl Stars Mas também tem uma parte muito legal Que é uma outra parte que são a de eventos, galera Aqui, você tá vendo aqui, ó No Upcoming Você vê os eventos que vão chegar no Brawl Stars Nas próximas horas E o Current é o que tá rolando agora Agora nós temos Jim Grab, Showdown, Bounty E o Showdown também Aquele outro diferenciado Lá no Brawl Stars nesse momento É um aplicativo em inglês Mas totalmente fácil de conseguir controlar E aqui, no Upcoming É onde você vai poder cantar vantagem E saber o que vai ter no futuro no Brawl Stars E poder aí se preparar bem Pra poder entrar na frente dos seus brothers E até cantar vantagem Bom, em 16 horas ali e 16 minutos Vai rolar um novo Jim Grab Vai trocar o Jim Grab pelo mapa Flooded Mine E depois também temos ali, ó Na sequência os outros modos Temos ali um Showdown Que entra o Showdown do School Creek O mapa School Creek Que entra em 4 horas Tem o Heist Que é aquele roubo, né O Kaboom Canyon Em 10 horas vai entrar também Brawl Ball Entra em 22 horas Então, ah, eu queria saber quando vai ter Brawl Ball de novo Não tá rolando Não tem agora Aqui não tem agora E também Eu quero saber quando vai entrar E você vai aqui e vai procurar Aqui, ó 22 horas e 16 minutos Teremos Brawl Ball novamente O Futebral E aí Tem o Showdownzão também Ah, e qual que é o próximo evento Que aparece? Aqueles com tickets Vai rolar o Boss Fight Aquele que é todos contra um Um grandão Um gigante E todos os outros tentando matar ele E ele tentando sobreviver o máximo tempo possível Então Esse é o próximo evento especial Muito legal, né Além disso Tem também aqui a parte de troféus Ele pega tudo que tá no jogo E facilita aqui pra você, ó Os troféus O ranking da galera aqui Que tá aí nos tops Top mundial E aqui, ó Tem os Brawlers, né O top mundial por Brawlers, né Então 700 ali na Shelly Aqui, ó Tem 900 com o Colt Com ali o nosso amigo Bull Tem ali 821 Então tem todos os Brawlers aqui Dá pra você ver quem é o melhor Em cada um dos Brawlers também Ah, Bruno E como é que eu consigo deixar o seu assim? Ó, abrir tá diferente Cara, você vai vir aqui em Setup Settings, né E vai colocar aqui, ó O seu Profile Você vai colocar o seu Hashtag Que você vai conseguir Eu vou mostrar pra vocês Aonde você vai conseguir colocar Bom, mas primeiro Vamos mostrar aí Qual o nome do aplicativo Pra vocês poderem baixar Se vocês estão na pegada de baixar também Bom, na iTunes Store O nome é Brawlers for Brawlers Brawlers for Brawlers Tá aí na tela pra você Brawl Stats BS, né Vai aparecer BS ali Brawlers for Brawlers E aqui tem ali, ó Todas as telas que rolam lá Que eu falei pra vocês Tem os mapas Ah, também vou mostrar pra vocês Depois os mapas Pra vocês poderem ver também E aqui Você consegue baixar Gratuitamente O aplicativo Rapaziada Bruno, mas como que eu consigo colocar A Hashtag minha Pra poder colocar o meu perfil No aplicativo Que nem o seu tava Dessa forma aqui, galera Dessa forma aqui Quando eu abro tá diferente Vou te mostrar agora Onde você pega Bom, já estamos aqui dentro Do nosso aplicativo E é o seguinte Do Brawlers Stats E a gente vai conseguir pegar A Hashtag aqui, ó Clica aqui em cima No seu nome, né Clica aqui em cima no seu nome Vai aqui, ó Vai aparecer a parte do troféu Você tá Você vai clicar aqui nesse amarelinho Vai pra cá E você vai pegar aqui, ó Embaixo dessa fotinho aqui, ó Da fotinho do Do Frank Vai ter uma hashtag Hashtag CV8R Essa hashtag É a sua hashtag Então Você vai lá de novo No aplicativo E vai colocar No aplicativo A sua hashtag Então É isso, ó CV8R Vou até tirar pra vocês poderem ver também Como é que funciona Vamos lá, então Reset Profile Resetei Agora não tem nada Vai aparecer desta forma pra vocês Você vem aqui Vamos colocar aqui, ó Hashtag CV8R CV8R É aqui CV8R Ele vai colocar aqui, ó Bruno Clash YT O meu perfil já tá aqui E agora Toda vez que eu sair do aplicativo Ou voltar do aplicativo Ele vai tá dessa forma Bom, eu falei pra vocês Que eu ia mostrar pra vocês O mapa Que vocês conseguem ver o mapa Que vai entrar Por exemplo Gym Grab Ó, vamos no futebral Vai, futebral vai entrar em 22 horas Vamos ver qual que é o futebral Ele vai entrar ali, ó Em 22 horas e 16 minutos Ele tem ali, ó É... O mapa dele aqui embaixo, ó E aí você consegue Ver o mapa aqui Tranquilão Qual o mapa do Brawl Ball Que vai entrar Então é o detalhe, hein Muito fácil de você conseguir Ver aí os detalhes Quer ver, ó Vamos no Heist aqui, ó No Robo A gente vê aqui Vai entrar em quanto tempo e tal E aqui Você consegue ver o mapa full Do que vai entrar Então é muito legal Você consegue ver Todos os mapas que vai entrar Ó, o Boss Fight Tá aqui Ó, o Boss Fight Não aparece o mapa Mas esse Showdown, por exemplo Olha aí, ó O mapa aqui É isso, galera Muito legal, né, galera Muito legal mesmo Esse aplicativo Deixa você na frente De muito brother aí seu Que não manja muito Que não sabia desse aplicativo Então Se você não sabe Se você sabia aí Já deixa aí Quando tempo você usa esse aplicativo Se é bom pra você Se você não sabia Essa é a hora de baixar, mano O link eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Pra você dar uma olhada aí também Procura lá No Google Play Também deve ter Pelo mesmo nome Brawl Stats E você consegue tranquilamente Dar uma olhada E conseguir aí Dar um pouco a frente Dos seus amigos Beleza? Essa é a dica do canal Bruno Crash Pra vocês Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o like É muito importante Pra ajudar a galera E espalha Espalha pra todo mundo Pra todo mundo saber Que esse aplicativo É zica da balada Mano, beleza? E repito Não é pago esse vídeo, mano Não é patrocinado Beleza? Tamo junto, rapaziada É nóis Muito obrigado a todos aí É nóis Um abração Fui!